Materiais necessários, vocês irão precisar de um alicate, pode ser de ponta fina ou grossa Fita isolante Parafusos Tesoura de ponta fina Um palito de pirulito tipo aquelas de chaves que vai estar aparecendo no vídeo, tipo esse daqui A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser tirar o eixo da miniatura Vocês vão medir o tamanho do canudo, dessas duas pontas aí como está mostrando no vídeo Com a capa aí você medir, você vai cortar o canudo de acordo com sua medição Você pode medir com a régua também, vai ficar mais fácil Agora você vai fazer duas marcações, dois pequenos furos com a capa de tesoura No rumo de onde se localizava o original encaixe do eixo da sua miniatura Um de cada lado Agora você vai vir com o palito no alicate e vai fazer pequenas marcações como está mostrando no vídeo E onde você fez os furos no palito de pirulito Logra para você fazer essas marcações, você vai tirar o palito e vai amassar como está mostrando no vídeo Esse vai ser o local onde você vai fazer o buraco com a tesoura e colocar os parafusos Isso serve para o parafuso ter uma adesão melhor no palito Logra para você fazer essas marcações, você vai fazer o buraco com a tesoura para você estarem parafusando os parafusos Agora vocês vão parafusar os parafusos naqueles buracos que você fez com a tesoura Eu aconselho você a deixar um espaço entre o parafuso e o palito da largura da chave Para vocês estarem podendo parafusar no eixo Porque dependendo do palito você não vai conseguir parafusar direito se você não deixar esse espaço Agora é só parafusar o sistema no eixo da sua miniatura A partir dessa base que eu estou mostrando no vídeo você tem como regular a altura do arqueamento da sua miniatura Apertando mais os parafusos ela fica mais baixa e jogando mais fica mais alta Agora vem a partir da fita isolante A fita isolante vai servir para deixar o palito do pilulito mais grosso para poder ter um encaixe melhor no antigo encaixe da miniatura Quando encaixava antigamente o seu eixo Enquanto um bom pedaço dividido em dois você pode enrolar nos dois lados do palito, cada lado do eixo E veja só como ficou legalzinho Agora é só encaixar no antigo lugar onde eu achei encaixado E o bom também desse sistema é que fica como se fosse a original da miniatura As ordas tem como mover, arribar, abaixar, tudo isso E como regular também a altura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto